E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez e rapaz, estamos aqui no LOL Mobile aqui Eu vou estar trazendo uma dica pra você aí que é iniciante, eu até mesmo, você que já tem um pouquinho de tempo aí no jogo aí Mas não tá ligado nesse parado aqui, é um tutorialzinho onde vocês vão conseguir qualquer campeão, tá rapaziada? É isso mesmo, você vai escolher o seu campeão preferido aí nessa dica que eu vou estar passando pra vocês, tá rapaziada? Então se liga aí que vocês vão ver aqui, vocês vão ter que ir lá no treinamento lá, cara, lá no treinamento, na parte de tutorial lá Pra vocês terem uma ideia de como realmente funciona, beleza? Então vamos botar aqui em jogar aqui pra vocês terem uma ideia Ó, tá vendo aí? Você coloca em jogar, rapaziada, e tem a parte ali embaixo ali ó, de treinamento, tá? Não se esquece aí rapaziada de botar o like de vocês, se inscrever no canal, marcar aquele sininho porque é a parada que vai ser insana aqui ó, beleza? Treinamento aqui ó, você vai clicar ali em tutoriais, tá rapaziada? Você clica em tutoriais, vai ter todo esse tutorial pra você passar aí ó, tá galera? O tutorial básico aí é muito simples, em 10 minutos ou menos você faz todo esse tutorial Tá batendo no microfone aqui, faz todo esse tutorial aqui, tá rapaziada? Ó, beleza, tá maneiro, tá vendo aí ó? Eu já completei vários, tá? Deixei só o último pra completar aqui ó, beleza? Ó, botões de torre, tá maneiro? É isso aí ó, travar no retrato, isso é muito simples, o jogo manda você fazer, tá galera? Aí vamos vendo aqui ó, as torrezinhas aqui, beleza, tá legalzinho Como que vamos, tá galera? Aqui ó, tem o monstro da selva aí ó, isso aí mesmo, o monstro da selva Aí tem aqui o barão, tá? Tem o barão aqui, cara, é muito simples, cara, muito simples mesmo, tá? Aí vocês vão vendo ali, que agora aqui é a rota do dragão, tá galera? A rota do dragão ali que é o último pra gente completar a nossa missão aí Aí tá ali ó, baú de seleção de campeões Conclua todos os tutoriais para ganhar uma recompensa, tá galera? Ganha o campeão que você escolher, tá galera? O conteúdo é atualizado a cada grande ciclo de lançamento Então rapaziada, corre, aproveita aí Faz esse tutorial que é muito simples, muito fácil E vocês vão tá conseguindo escolher o campeão a gosto de vocês, tá? Vocês estão escutando aí ó, vou ficar calado que vocês escutarem ela falando aí, tá? Ó Tá vendo aí? Ela vai dando a dica pra você do que você tem que fazer Cara, é muito simples, muito rápido, tá? E vocês vão ver, caraca turma, rapidinho Menos de 10 minutos você completa essas missões aqui do tutorial aqui E é correr pra braço, tá galera? Correr pra braço aí, escolher o campeão a seu gosto, tá? Escolhe aquele marboladão, héhéhé, moleque Porque é pra nem sana, tá vendo aí ó Tá mandando seguir a seta, tá galera? A gente vai seguir essa setinha aqui Ó, chegamos aqui no objetivozinho aqui ó Cuidado, tem um campeão inimigo ali Beleza, na torre Ó, o objetivo aí, um dos objetivos nós já conseguimos aqui, tá? Agora tô mandando derrotar os inimigos aqui ó Beleza, show de bola, vamos largar o aço neles aqui É isso aí, moleque Uh, compadre! É violência total também, tá no nível 10, tá? O adversário nível 4, beleza? Aí agora tá mandando aqui ó É isso aí ó Vamos lá, tá mandando ajudar o dragão aqui ó Galera ó Vamos lá, vamos ajudar o camarada aqui no dragãozão aqui Vamos partir pra dentro aqui Porque o objetivo aqui já tá no final do objetivo, tá rapaziada? Olha isso aí ó Olha que simples, tá? O resto do tutorial vocês vão fazendo lá de boa lá, cara Eu fui no último aqui pra não ficar muito grande o vídeo Que é muito simples, tá galera? Ó, o tema tá muito rápido, muito fácil E agora você vai dar como vitória com vitória sua e missão concluída Tá vendo aí ó Ó Viu? Partida de verdade Então agora encerrou ali ó Vitória pra gente aí E a gente vai tá voltando pra aquela tela lá Aí vocês tão vendo aí rapaziada ó Vai aparecer ali ó A missão tá cumprida aí ó É 9 barra 9 Vamos clicando aqui nessa paradinha aqui E aí você vai poder utilizar aí Usar ou confirmar, fica a seu critério Tá rapaziada? Tá vendo aí ó Tá aparecendo todos os campeões aí Pra vocês terem uma ideia aí Pra você poder desbloquear tranquilamente Tá rapaziada? Ó Olha que lindo aí galera Ó Ó que lindo Eu não vou escolher o meu agora, tá galera? Vou estudar direitinho como é que tá o meta aí Pra eu poder tá escolhendo o meu Então rapaziada Espero ter gostado do vídeo aí Brota aquele like Se inscreve no canal Marca o sininho Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau